Oi amiguinhos, tudo bom com vocês? A gente foi desafiado pelo canal Mundo da Rei do Rui a participar do novo desafio do Lava Mão e esse desafio é super legal E pessoal, como vocês sabem, a gente está em quarentena e é muito importante vocês lavarem sempre as mãos e não sair de casa, pessoal Não saírem de casa, gente, é bem importante E a gente já convidou o canal Ani e Eu Family a participar desse desafio do Lava Mão também que está super legal E o vídeo já saiu lá no canal delas Então assim que você terminar de assistir esse vídeo corre lá e já assiste que está super legal Lávia, vamos lavar a mão? Vamos, vamos, vamos Lava outra, lava uma Depois de brincar no chão de areia, tá de terra Antes de comer, beber, lamber, pegar na mamadeira Lava uma mão, lava outra Lava uma mão, lava outra A segunda, terça, quarta, quinta e sexta-feira Na beira da pia, tanque, pica, bacia, banheira Lava uma mão, lava outra Lava outra, lava uma mão Lava outra, lava uma mão MÃO Amiguinho de vocês, gostaram desse vídeo? Eu adorei e achei super legal Então eu só fico aqui e ensinar pra vocês Como lavar as mãos corretamente Ah, lembrando que eu já lavei a minha pia com sabão E no final do vídeo eu vou ensinar outra forma de abrir sua pia Se você não quiser lavar ela com sabão Então vamos lá Eu vou começar passando o sabonete na minha mão Bastante assim, ó Pra ela ficar bem limpa Agora vamos para os movimentos O primeiro movimento é assim Igual vocês devem ter visto no vídeo Que é para lavar muito bem a nossa palma da mão, olha Atrás delas Atrás não, em cima Na verdade Que sempre tem que lavar e é muito importante lavar em cima das mãos Aqui que também é uma parte muito importante de lavar Não é só as mãos, é em cima do braço assim, olha também Pra ficar bem lavadinho Os pulsos Entre os dedos, gente, sempre fica uma sujeira Às vezes você nem percebe e não dá pra enxergar direito Mas sempre é importante lavar entre os dedos Que sempre fica uma sujeira E gente, vocês perceberam que faltou alguma coisa? Sim, as unhas As unhas a gente tem que fazer assim, olha A gente tem que fazer assim, olha Esse movimento circular na nossa mão E sempre fica o dedão de fora, né? E agora a gente lava ele Lava o dedão Prontinho Mãos limpinhas Agora, gente, eu vou ensinar uma outra dica pra vocês De abrir a pia Se você não quiser abrir a sua pia Com limpar, assim Você pode abrir com papel Deixa eu pegar aqui, gente Pra vocês que estão falando Sabo, ó Pegar um papel comum Botar em cima da sua pia Pra poder abrir ela Aqui, olha Também funciona assim Você não precisa encostar Dois mãos E viver nela A forma certa de enxaguar Os mãos é bem assim, olha Quase a caindo de baixo E indo pra cima Aí indo pra baixo E indo pra cima Que assim Você vai enxaguar muito bem Essas mãozinhas Tá vendo como Essas mãozinhas Vão ficar limpinhas Gente, agora eu vou fechar a pia Só que eu vou fechar com a minha mão Porque eu já limpei antes a pia Então ela tá limpinha Mas se você não quiser fechar com a mão Nem pra ela Você pode ter a opção De limpar a pia Vou secar com a minha mão Tem que deixar sequinha Ah, gente Vocês prestaram atenção E entenderam Como é importante Lavar muito bem as mãos Não só Limpar muito bem as mãos É muito importante Vocês ficarem em casa, gente Vocês não podem sair pra rua Vocês tem que ficar em casa É muito importante Lavar as mãos E ficar em casa Nessa situação Que estamos agora Então nunca esqueçam disso Você fazendo isso Você protege você A sua família E protege o mundo todo Então é muito importante Espero que vocês tenham gostado muito Desse vídeo Um beijão pra vocês Tchau Tchau Tchau